Música Olá, bom dia! Rio Preto já registrou mais de 700 casos de dengue desde o começo do ano. A cidade toda está em alerta. E hoje vai ter mutirão para combater o mosquito no hospital de base e no hospital da criança. O André Modesto tem as informações ao vivo para a gente. Oi Modesto, bom dia para você. Que horas começa o mutirão? Oi Muniz, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Já está começando bem cedinho, afinal é muita coisa. A gente sabe que o HB é muito grande e não só apenas o HB vai ser visitado por esses funcionários, mas todo o complexo que envolve o hospital da criança, faculdade de medicina, ambulatório. Os funcionários já estão aqui pelos corredores, prontos para conversar, para colocar os cartazes nos corredores, alertando sobre a prevenção. Eu vou começar com o superintendente da FUNFARM que engloba então todo esse complexo de saúde aqui que envolve o hospital de base, o Osmar Silva. Osmar, realmente vocês se juntaram porque até o próprio hospital que atende esses doentes também precisa cuidar, né? Sim, nós temos que cuidar dos pacientes, cuidar dos doentes, mas também cuidar da saúde pública, né? Porque se nós não cuidarmos e colaborarmos, todos vão ficar doentes, vão chegar para o hospital. E nós tivemos em dezembro, até dezembro de 2015, 1 milhão e 600 mil casos de dengue no Brasil. Então, na última semana, nós tivemos 14% de aumento de microcefalia e 63% de aumento de zika vírus. Então, isso representa um problema muito grave de saúde pública, que é nosso dever também colaborar para que a sociedade se conscientize que tem que fazer o seu papel. E, Osmar, um mutilão claro deve se estender até o final da semana, né? Sim, hoje, dia 24, foi instituído pela Secretaria Estadual de Saúde e Coordenadoria Estadual de Doenças O Dia da Faxina contra o Aedes. Então, nós fizemos uma campanha aqui, estamos colocando 100 pessoas para que realmente sejam multiplicadores dessa campanha e conscientizemos, nós temos uma região de 102 municípios, 2 milhões de habitantes. Então, a ideia é que não é ficar só hospital de base, hemocentro. A ideia é que nós possamos atingir o máximo de pessoas dentro desses 2 milhões de habitantes que se juntam na nossa região aqui. Tá certo, Osmar, obrigado. Agora a gente vai falar sobre a situação da dengue em Votuporanga. A cidade decretou epidemia e, por lá, o índice de larvas encontradas nas casas está bem acima do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde.